Boa tarde, Hélio. Então, a primeira bateria que eu corri lá em Angélica foi a VX4 Nacional. A bateria é essa que desde a largada eu já larguei bem, pulei bem do gate, larguei na ponta e acelerei, dominei a prova inteira. No finalzinho sofri uma pressão ali do cowboy, do número 2 lá de Guatemi, mas deu tudo certo e venci a prova de ponta a ponta. Depois eu larguei na VX3 Nacional, que é para piloto de 35 anos, moto nacional, e já não pulei tão bem do gate, passei a primeira volta em quarto, passei para segundo, dentro de duas, três voltas, e quando eu fui dar o bote no primeiro para tentar pegar a ponta, acabei errando num Szinho lá e afoguei a moto. E perdi a segunda posição novamente, aí dei partida, saí atrás, recuperei, consegui passar o segundo, mas não consegui mais buscar o primeiro lugar. E terminei essa bateria então em segundo lugar. Por ter sido a primeira corrida com a moto, com equipamento novo, moto nova, tudo novo, foi final de semana excelente, resultado excelente. Agora é voltar a treinar forte para pegar mais ritmo de prova, voltar a estar no ritmo forte aí dos pilotos, ponteiro das categorias, e fazer alguns ajustes na motocicleta e vamos para a próxima etapa. Nossos próximos compromissos aí, esse final de semana eu pretendo correr no Paraguai, ali no campeonato amambaense, no Colônia Fortuna, e no outro final de semana eu pretendo participar do Nacional do Paraguai, Nacional de Velocrótico do Paraguai, lá na cidade de Nuevo Esperança. Valeu? É isso aí, um abraço, obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri